Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Comigo está na maior paz e espero que o dia de vocês esteja sendo assim muito harmonioso, com muita energia positiva. Eu dou aqui um beijo de boas-vindas a vocês. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, eu trabalho com a disciplina Geografia e hoje a gente tem mais uma aula para o sétimo ano. A nossa aula de hoje, ela traz assim uma continuidade da aula anterior e como vocês sabem, a nossa aula anterior, a gente falava sobre Feira de Santana e consequentemente é a parte 2 da nossa aula. Para quem não assistiu, a parte 1 fala sobre o território de Feira de Santana, né? Feira de Santana, Princesa do Sertão, parte 1, falando sobre o território e aí mostra toda essa expansão territorial, conta um pouquinho da história de formação do nosso próprio território, como é que a gente veio parar aqui, né? Vindo desde, digamos assim, desde o início mesmo, lá onde a Feira de Santana nem era praticamente, né? Feira de Santana, a gente ainda pertencia lá à Cachoeira. Então, essa foi a aula 1. E agora nós vamos falar sobre a região de Feira de Santana. Dentro dessa ideia, né? De trabalhar a região, primeiro nós vamos entender o que é regionalizar. Então, o conceito de regionalizar no básico, bem básico mesmo, o que que quer dizer? Regionalizar é dividir usando critérios. E eu posso usar vários critérios para você dividir um todo. Então, nós vamos pegar todo esse território de Feira de Santana e nós vamos dividi-los de acordo com o critério, por exemplo, pode ser os aspectos físicos, podem ser os aspectos políticos, né? A gente pode dividir também segundo alguns aspectos econômicos, né? Que aí você já vai levar em consideração industrialização, comércio, o que for lá. Então, a regionalização é você chegar e dividir um determinado espaço usando um determinado critério, uma coisa lá qualquer que você vai estudar e aí você setoriza isso, né? Mas o resultado dessa divisão é que nós chamamos de região. Ou seja, quando eu tenho a regionalização geral, eu divido em pedaços menores ou em porções menores e essas porções menores nós chamamos de região. Então, na geografia, a região refere-se a uma porção superficial designada a partir de uma característica que ele é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Então, o que eu estou dizendo? Que essa porção aí eu vou estudar um determinado fenômeno qualquer nela, né? E aí esse fenômeno, ele pode ser diversos aí, como a gente está acostumado a observar. Então, dentre esses tipos de região, né, depois que você regionaliza, então eu posso escolher para regionalizar os aspectos ligados, né, à divisão política. Que aí, no caso, vamos entender em uma escala maior, no mapa onde você divide ele em países, por exemplo, você divide em continentes. Isso é um tipo de divisão política. Dentro do próprio país, você, né, nessa perspectiva de divisão política, você vai dividir ele em estados, você pode dividir ele em regiões. Esses estados, se você também quiser fazer uma regionalização dentro do aspecto da divisão política, você tem ali os municípios e assim sucessivamente. Até dentro do próprio município, você pode regionalizar ele também, seguindo esse mesmo critério, e aí já vai dividir os bairros, pode também dividir os distritos e assim sucessivamente. Na economia, são vários aspectos que você pode levar em consideração. Desde a questão, né, de indústria, a questão, né, ligada também ao desenvolvimento econômico ali. Os sociais, pegar aspectos relacionados à população, como taxa de mortalidade, taxa de natalidade, índice de desenvolvimento humano, taxa de analfabetismo. Então, todos esses aspectos, você pode envolver aí dentro da regionalização, que é uma divisão, né, que você vai levar em consideração esses assuntos. E os naturais, nós já estamos, né, mais ambientados, talvez. Um mapa de clima, um mapa de relevo, um mapa de vegetação, um mapa de hidrografia. E existem outras divisões aí, a depender do seu objetivo, que você vai poder, né, setorizar. Como, por exemplo, você pode fazer uma divisão dentro da própria cidade. Quais são os bairros mais comerciais, né, os bairros mais residenciais, e assim sucessivamente, né. Pode setorizar, pode dividir do jeito que você quiser, vai depender do seu objetivo, do que você quer estudar ali, naquele momento. Então, você vai achar mapas de tudo quanto é tipo aí, né. Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aí, né, o mapa da Bahia, vamos começar vendo aí essa divisão. Vocês estão vendo o mapa da Bahia. Embaixo aqui, vocês estão vendo, vamos começar pelo mapa do Brasil, né. Vocês estão vendo aqui o mapa do Brasil, todo dividido em estados, né, regionalizado em estados. E aqui a gente está com a região da Bahia, né. Essa região aqui da Bahia, ou o estado da Bahia, ele também está divididinho, ó, está vendo? Ele está regionalizado. E aqui, ele tem várias regiões. A região que nos interessa hoje, né, que é o que a gente vai estudar, é essa centro-norte baiano, né, que é o que a gente vai estar falando aqui. Então, Feira de Santana, é um município brasileiro, no interior do estado da Bahia, região nordeste do país. Então, esse município, ele está lá no interior da Bahia, né, e na região, e a Bahia está na região nordeste. É a cidade-sede da nossa região, né. A gente tem aqui o centro-norte baiano, é a cidade, né, centro, bora dizer assim, né, é a cidade-sede desse espaço. Então, ela é uma região metropolitana, a região metropolitana de Feira de Santana, encontra-se localizada no centro-norte baiano, a 108 quilômetros, né, da capital estadual, com a qual se liga através da BR-324. Mas, à medida que essa região, ela vai crescendo, ela vai se aproximando mais, né, de Salvador. Existem até alguns autores que já colocam 100 quilômetros de Salvador, né. E como é que a gente chega lá, como é que a gente se liga a Salvador? Através da BR-324, aquela, né, que é a continuidade da presidente Dutra. Só a gente analisando, aí deu uma escapadinha aqui, né, aí o que que acontece? Dentro do estado da Bahia, pra você se localizar melhor, esse pontinho vermelho aqui é o que a gente chama de região metropolitana, né, de Feira de Santana, né. Aí essa região aqui, como eu já falei pra vocês, a gente também, né, pode regionalizar ela, pode dividir. E aí, só pra gente entender, né, o espacinho específico só de Feira de Santana, a sede, aqui a gente tem o anel de contorno da cidade, né, Avenida Eduardo Frós da Mota, que ele diz, possui uma confluência de importantes rodovias, né, do Nordeste. Então a gente tem aqui, né, esse anel de contorno, que é a Avenida Eduardo Frós da Mota, que é, bora dizer assim, né, que limita bastante o centro de Feira de Santana. E nós temos várias vias, né, importantes dentro da nossa cidade. Só pra gente perceber, nós temos aqui a Avenida Getúlio Vargas, esse tracinho representa a Avenida Getúlio Vargas. Aqui a Presidente Dutra, que depois vai pegar a 324. E aí vocês vão ver aqui a João Duval, a Maria Quitéria. Então a gente tem uma série de vias aqui que vai, né, chamar a atenção, só pra gente perceber essas entrances salientes, nessas confluências de rodovias. Então, aqui, todas elas praticamente, a gente sai da cidade. Aqui, só pra gente entender a importância da Avenida Presidente Dutra, depois dela a gente liga com a BR-324. Quando você chega aqui, né, nessa avenida, nessa avenida aqui, a Transatrona, o que você vai perceber? Aqui a gente vai, né, continuando ela, a gente vai ligar a 116, né, Su? Então, são várias, e aqui, né, a 116 Norte. Então a gente vai percebendo uma confluência, essas vias, elas se ligam, né, de certa forma, né, uma é ligada na outra, então a gente tem esse grande entroncamento, como eu já falei em várias outras aulas aí, e a gente tem, né, importantes, essas vias principais aí, elas ligam a importantes rodovias, como a 101, a 324, a 116, né, tanto a Norte quanto a Sul, e Feira de Santana, né, dentro desse entroncamento rodoviário, ela passa a ter essa importância aí, nessa confluência, né? Bom, gente, essa é a região, né, metropolitana de Feira de Santana, que pode chegar a 20 milhões de habitantes sem precisar investir em, né, em capacidade de armazenamento de água, né, a exemplo, a Pedra do Cavalo, acumula 293.090 metros cúbicos, com vazão de 76 metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de água, é claro que a gente não vai ficar, né, desperdiçando água por conta disso, mas só para vocês entenderem, essa região, ela tem uma importância, não só, né, na localização, no assentamento dela aí, né, territorial, mas também tem essa importância ambiental. É claro que a gente tem que tomar cuidado, né, porque de qualquer forma, não é porque a gente tem o rio Jacuípe, que é um rio perene, a gente tem o rio Paraguaçu, né, que também é outro rio perene que vai fazer parte dentro dessa região metropolitana, que a gente vai sair por aí estragando água. Mas, se vocês observarem, a gente tem uma boa capacidade de captação de água, que isso é um problema hoje, né, no, aliás, não só no nosso país, como no mundo, como toda essa questão da água. Então, esse problema para a gente, a gente não precisa ter que gastar muito, até porque nós já temos dois rios, nós temos vários rios, mas esses dois são, né, os mais importantes dentro da nossa região e que dá esse favorecimento. E o melhor de tudo, se a gente for observar as vias, né, fazendo uma ligação até com a tela anterior, a gente percebe que essas várias vias aqui, todas elas, ó, vão à parte central, né, à sede de Feira de Santana, então é bem articulado, bem ligado, a gente tem, né, ó, esses azuzinhos aqui são os rios que a gente tem na região e que todos eles vão fazer parte, né, lá da bacia do Paraguaçu e aí vocês vão perceber a importância que tem. E aqui, a 324, que é uma via duplicada e que, consequentemente, também se liga em determinado momento com a 101 e assim a gente, né, vai percebendo o desenvolvimento que a gente tem dentro dessa região. Bom, como eu falei, né, quando se completar essa região, né, toda a gente vai ter, vai passar a ter 15 municípios, né, a nossa futura região metropolitana serão Riachão do Jacuípe, Candial, Tanquinho, Santa Bárbara, Santanópolis, Ipirá, Feira de Santana, Serra Preta, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, São Gonçalo dos Campos, Antônio Cardoso, Ipe Caetá e Anguera. E, como eu disse, a sede, a cidade de Feira de Santana, né, a nossa querida princesinha do sertão. Então, são importantes municípios da região em que, de qualquer forma, a gente tem, né, essa ligação com a característica da própria região, né, de criação de animais, algumas delas, né, ligadas também à própria condição climática, né, que está ligada à questão do semiárido. Então, tem uma série de coisas que vão ligando elas aí para formar essa região metropolitana. A gente também está dentro da área, né, da divisão do Nordeste, a gente ainda está numa área de transição, e aí vocês vão perceber que tem essa característica. Ora, a gente vai pegar a característica do clima, né, no caso, né, da zona da mata, que é um clima mais úmido, e ora, a gente vai pegar a característica lá do sertão, porque a gente, né, está ali na região do Agreste. Bom, mas e aí a nossa população, a população específica, né, a gente tem, assim, com uma população total de 732, né, 732.754 habitantes, a região metropolitana de Feira de Santana engloba, por enquanto, seis municípios, né, são os que a gente já está naquela partezinha, né, amarela que vocês viram lá separada no mapa anterior. Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuí, que está em Quinho, São Gonçalo, e Feira de Santana, né. Bom, aí agora, né, a gente tem, né, uma característica interessante, que é uma outra forma de você regionalizar o espaço, né, o território de Feira de Santana. E aí a gente não poderia, né, deixar de falar dos distritos de Feira. É claro que eu aqui não vou poder, né, falar de todos os distritos, mas seria bom que pudesse, né, falar de todos, mas infelizmente nós, né, não não temos, assim, esse espaço, a aula ficaria muito grande e eu escolhi, né, alguns para poder falar. Então, o que a PRO não falar aqui hoje, vocês me perdoem, mas em outra aula que a gente falar sobre Feira de Santana, aí eu vou fazer, né, esse ninhozinho para os outros distritos que a PRO não falou. Então, a gente, hoje vai ser até alguns, mas me perdoem o que eu não falei, mas na próxima aula, né, com certeza, terá oportunidade, né, em uma outra aula que a gente falar de feira, terá oportunidade da gente poder, né, falar. Só para vocês entenderem, a gente tem aqui o mapa, né, da distribuição dos distritos, aí na região central, né, na cor azul, nós temos aqui, né, a região central, que é a região de Feira de Santana, né, a sede de Feira de Santana, a matinha, né, que está na cor laranja, nós temos de Quaro Sul, na cor rosa, a gente tem Jaguara, né, na cor verde, a gente tem o, eh, governador João Duval Carneiro, né, na cor amarela, a gente tem Bom Fim de Feira, na cor lilás, a gente tem Humildes, aqui, né, na cor marrom, nós temos Jaíba, na cor cinza, e Maria Quitéria, na cor vermelha. Então, vocês percebam que esses distritos, alguns deles, a área é até maior do que, né, a própria sede de Feira de Santana. Então, a gente tem uma importante característica nessa região aqui, que é exatamente a questão, né, da agricultura, principalmente, né, o forte da agricultura familiar, o cultivo, né, do feijão, é bastante praticado, né, na nossa, bora dizer assim, né, nos nossos distritos, e todos eles têm suas características culturais, suas tradições culturais, voltados, assim, principalmente, né, para, digamos assim, algumas festas, a exemplo do próprio São João, né, a bata do feijão, que é comum a gente observar, né, na maioria, né, desses distritos. Então, são, assim, características bastante peculiares, é claro que ainda precisa investir, né, bastante em infraestrutura, mas, de qualquer forma, as características são bem semelhantes, né, entre esses distritos. Vamos lá? O primeiro, né, que eu escolhi para falar foi a Matinha, né, a Matinha é um distrito do município de Feira de Santana, localizado a leste, da BS116 Norte, passou de povoada do distrito de Maria Quitéria a distrito, né, de Feira de Santana, em 2008. Então, não tem muito tempo assim que a Matinha, pertencia ao distrito de Maria Quitéria, era um povoado, né, tipo um barzinho, né, de Maria Quitéria, que é um distrito, né, de Feira também, o famoso, o antigo São José, né, então você vai perceber que aí, nessa região, eles têm uma característica, né, de povo quilombola, e que a sede do distrito, né, aqui embaixo até tem a informação, a sede do distrito, a comunidade quilombola, a Matinha dos Pretos, foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como comunidade quilombola em 2016. Então, né, oito anos depois que o próprio espaço aqui, né, deixou de ser povoado e passou a ser distrito, essa comunidade aqui com características, né, quilombolas, ela foi reconhecida, inclusive tem o grupo até que Chabeira da Matinha, né, o que tá aí na foto pra vocês, eles têm uma importância cultural, né, são conhecidos no Brasil como um todo, creio que também até é fora do Brasil, e eles levam, né, a cultura de Feira de Santana, a cultura negra, muito bem aí, né, pelo mundo através do samba de roda, inclusive uma das pessoas desse grupo é um dos meus alunos, né, E, de qualquer forma, a gente tem um carinho enorme, né, com essa comunidade praticamente, tudo quanto é escola, né, visita essa comunidade quilombola, bastante legal. Então, o distrito abriga 15 povoados, veja, né, ele era povoado antes, né, de Maria Quitéria, e hoje ele tem, né, seus próprios povoados, como vai desenvolvendo ali o território. Então, Olhos d'Água das Moças, Candial 2, Santa Quitéria, Moita Onça, Moita da Onça, Vila Menilha, que é, no caso, né, é salgada, Baixão, Sítio do Padre, Tanquinho, Genipapo 2, Alto do Tanque, Alto do Canuto, Alecrim Miúdo, Jacu, Capoeira do Rosário, e Candeia Grossa. Eu também quero mandar um beijo, né, o pessoal do Alecrim Miúdo, que eu tenho muitos alunos também de lá, né, beijo pra vocês. E, de qualquer forma, a gente, aqui a localização dela, né, já ia falando, de qualquer forma, além, né, de fazer parte da nossa região, ela também leva, né, o nome da nossa cidade, aí pelos, né, quatro cantos do país, por onde eles viajam, fazendo essa apresentação belíssima, do samba de roda, falando, né, da nossa cultura, falando da cultura negra. Então, é uma contribuição importante para o desenvolvimento, né, da cultura da nossa cidade. Outra região, né, que a gente tem aqui é o distrito de Maria Quitéria. É o distrito de Maria Quitéria, como todo mundo sabe, né, que antes, né, era chamado de São José, né, das Itapororocas, e que esse São José foi, tá muito ligado, né, à história da nossa cidade, à história da fundação da nossa cidade, que, inicialmente, né, com a vinda dos tropeiros, lembram, né, que eu já falei em outra aula, passava por aí, e aí, consequentemente, foi, né, tendo a primeira formação, assim, né, de povoado, foi nessa região aí. Então, Maria Quitéria é um distrito do município baiano de Feira de Santana, com o nome atual em homenagem a Maria Quitéria, nossa heroína, né, que não disparou nenhum tiro, né, até 1938, o distrito era denominado São José das Itapororocas, também possui uma plataforma de voo de Asa Delta no Morro de São José, então, é um, também é um local turístico, quem, né, tiver, assim, esses dons para as aventuras, né, de saltar, né, de Asa Delta, esse é o lugar em Feira de Santana que você pode fazer, aqui tá destacadozinho, né, a posição dele dentro do mapa de Feira de Santana, né, e você percebe que além de estar ligado à nossa história, o distrito de São José também tem essa característica cultural aí, então, hoje, né, ele pertence, né, região de Feira de Santana, que antes de tudo pertencia à Cachoeira, e hoje ele é um distrito de Feira, né. Bom, outro distrito que eu separei aqui foi o distrito, né, de Ipuaçu, chamado, né, governador João Duval Carneiro, comemora, né, no século, a 17ª festa do vaqueiro, como eu disse, a bata do feijão, a questão, né, da festa do vaqueiro, são atividades comuns, né, culturais, entre os diversos distritos de Feira, na região de Feira de Santana, mas essa daí, ela tem uma característica de tradição já, então já tem mais, bora dizer assim, tem um 20 e poucas festas do vaqueiro, teve uma parada agora, né, por conta dessa questão da pandemia, mas esse é uma foto, né, de 2016, então vocês já sabem que deve estar aí, né, bem mais que isso, então, de qualquer forma, Ipuaçu, ele tem essa característica tradicional, não só também, né, da questão da festa do feijão, mas também da festa da vaquejada, que passa a ser também, né, uma festa religiosa e tudo, além da parte cultural aí, e representar esse sertanejo forte, né, que é o vaqueiro, que é característica da nossa região por conta, né, das próprias condições climáticas. Bom, Distrito de Jaguara é o maior extensão territorial, né, do município de Feira de Santana, possuindo em seu território alguns povoados, com morrinhos, lagoa d'água, rio do peixe, sete portas, barra, dentre outros. Até 1943, era denominado Bom Despacho. Então, a partir daí, passou a ser chamado, né, de Jaguara, então você vai perceber aí que tem essa característica dessa barragem, né, que fica próximo, né, daí do distrito, e acaba sendo, né, um ponto de lazer, um ponto, digamos assim, turístico, eu coloquei essa barragem, porque quase todo mundo, quando fala, né, cita ela como Jaguara, mas ela é próxima, né, de Jaguara, mas é uma característica aí da região, dá para a gente perceber, né, o quanto é divertido passar, né, um dia aí nessa localidade. Então, traz essa característica de espaço natural, você percebe que o espaço em si, né, é um espaço bastante, é, um pouquinho árido, né, vamos entender assim, e que essa, né, esse espelho d'água aí chama toda atenção, já traz, né, já agrega uma coisa mais aí à região. Bom, e aqui nós temos o distrito de Humildes, cortou aqui um pouquinho, né, Humildes é um forte polo industrial, sediando importantes indústrias a nível nacional e internacional, também é forte produtor rural, fornecedor, é, de todo tipo de horticultura, frutas e outros produtos naturais para a feira de Santana e região. Então, o distrito de Humildes, né, ele já fica perto, né, do, do CIS, né, o CIS, aliás, o CIS da 324, já está perto do distrito de, de Humildes e, no próprio Humildes, né, vai lá, agrega essas indústrias, a gente tem várias indústrias aí, como eu já falei, né, no CIS da 324, como a Nestlé, nós temos indústria de colchão, nós temos indústria, né, de rações, nós temos algumas concessionárias aí, de juntão, é um espaço, esse lado da cidade tem crescido muito e tem trazido, né, muita contribuição para a economia, além também, né, de toda essa questão da agricultura e o forte também, né, o cultivo de frutas e tudo. Só para a gente perceber, né, localizar, ele está aqui, né, nessa regiãozinha aqui, nessa pintada de laranja, e você percebe que, de todos os distritos, esse é o que tem um potencial maior, né, a nível de indústria, por conta da sua própria localização. Bom, gente, essa, né, foi a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado da aula, tenham curtido. Fecho aqui, né, esse ciclo, a gente falando sobre Feira de Santana, a Princesa do Sertão, onde nós falamos um pouco da história, falamos, né, da questão da formação territorial, falamos agora dessa divisão regional e que vocês perceberam duas formas de regionalizar, né. A primeira, nós falamos sobre a divisão regional dela, né, em região metropolitana e colocamos, né, os municípios que fazem parte dessa região metropolitana e essa outra forma de regionalizar o próprio município, né, a própria Princesinha do Sertão, onde a gente tem a sede, aproveitando esse mapa aqui, e nós temos os distritos em volta. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, como eu falei, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. um beijo no coração de todos. Obrigada por ter ficado aqui, né, até este momento. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto